Música Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. João 14, verso 6, ou seja, o caminho é o Senhor Jesus, e o povo dele é o povo do caminho. E quando Paulo perseguia o povo do caminho, ele estava na verdade perseguindo Cristo Jesus. É por isso que o Senhor Jesus fala, quando Paulo diz, quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Verso 4, Paulo perseguia o povo do caminho, mas Jesus disse que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Porque o povo do caminho, que identifica-se, como um caminho que é Jesus. E por isso, perseguir a igreja, é perseguir a Cristo Jesus. Nós vemos que essa expressão, caminho, é utilizada várias vezes, mas veja, somente a palavra cristãos é usada lá em Antioquia. No capítulo 11, verso 26, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até o momento, não se chamavam os discípulos de Cristo, de cristãos, somente em Antioquia. Mais na frente é chamado, aqui é chamado o povo do caminho. Música Música